Abertura Concentração O dourado perdeu a beleza da cor O brilho perdeu-se em joias de sangue Nas vitrines do mundo Exploiador e a extinção da vida De todos nós De todos nós O que será de todos nós? O que será de todos nós? Caraposa sobre o rio Livro o barro sem parar Ata se desce de mar E eu não amo e clama Chora mercúrio Desaparar A cratera se a giganta Pela boca o alimento É veneno fatal Metal que dor Nada no mundo terá sentido Se a humanidade não compreender O valor dessa vida Em cada estada Se não prosperar Pra harmonizar A natureza é uma deusa divina Na felicidade Pare o que há nascer O futuro virá Dirá o que será De todos nós De todos nós De todos nós De todos nós O que será de todos nós O que será de todos nós Preservando a floresta É direito de viver A razão que nos conduz A luz da fé As cores do amor Que trazem paz e união Valorizando cada ser Consciência e saber Amazônia é essência De um povo guerreiro Que luta Pra sobreviver E a norma Me viverá E a norma Me viverá Toda nação Te exaltará Todas as vidas Resgatar Amazônia é essência Amazônia é essência Amazônia é essência Amazônia é essência Amazônia é essência